Jogador de CSGO, suspenso por xingamento. Seleção de mapas chegando em PUBG e Red Dead Redemption sem mais adiamentos. Tudo isso e muito mais agora no Central Point. Players do Xverdinhos preparem que seus avatares estão para serem reformulados. Isso já havia sido anunciado pela Microsoft com a promessa de ser entregue ainda no primeiro semestre deste ano, mas mesmo assim ainda não sendo lançado. Um vídeo acabou vazando, dando uma ideia do que aguardar. Haverão novas poses, roupas, estilos de humor, animações, cabelos, muita customização para deixar o seu bonequinho bem com a sua cara. Inclusive, até sendo incluso com prótese e cadeira de rodas. Porém, a data exata para sair esta atualização ainda é um mistério. Além do lado verde da força, fique sabendo que talvez estejamos dando os passos para a fase inicial da atual geração, mesmo com a repaginada do Xbox One X. A razão seria que a Microsoft postou uma vaga de emprego que busca um engenheiro sênior focado em soluções de RAM, com conhecimentos em DDR3, GDDR5 e GDDR6, que traduzido para o português, são indícios para um novo console. A descrição também fala sobre o time entregar milhares de produtos de hardware todos os anos, como o Xbox One X e o Xbox One S. E a Microsoft é um lugar de mentes brilhantes em design de aparelhos de videogame, terminando em um convite para fazer parte desse futuro. Pode anunciar agora, mas que o próximo console já está sendo esboçado, com certeza ele já está sendo. Já havíamos comentado que Mary Jane seria um personagem jogável em Spider-Man, mas fique sabendo que ela terá um papel bem mais importante na história. Brian Ithia, o diretor criativo, explicou que Mary Jane terá um papel crucial tanto na história como na gameplay. De acordo com John Paquette, o diretor e roteirista da Insomniac, a ideia nunca foi ter a Mary Jane das HQs, e ela acabou se tornando uma jornalista investigativa do Clarim Diário. Outra coisa é que ela não irá tentar desviar o Peter de seu objetivo como herói, mas sim ajudá-lo nas estratégias como o Homem-Aranha. Interessante a abordagem que deram para Mary Jane, como será que vai estar na pele dela, hein? Só esperando o jogo mesmo para saber como é que vai ser. Tem um bocado de tempo que os players de Fortnite estão esperando um tal de Meteoro cair e destruir a região das Silted Towers, e isso acabou acontecendo exatamente como imaginaram. O usuário do Reddit, XXQF, organizou um encontro no jogo para fazer o que o Meteoro não fez ainda, que era destruir a cidade para depois celebrar com lancinhas. O curioso é que a brincadeira virou um evento mundial adotado por todas as plataformas, que acessaram o jogo todos ao mesmo tempo para participarem. O triste é que apareceram alguns trolls para atrapalhar o evento não oficial, mas no geral foi até que bem sucedido. Se o Meteoro não vai até a cidade para destruí-la, por que não destruir a cidade por conta própria, não é mesmo? Por mais que o mundo gamer seja um lugar de interações bem legais, ainda tem aquele lado bem podre de feio. Dessa vez foi o João Phelps Vasconcelos que foi xingado de macaco do palavreado que não pode ser mencionado aqui, durante um jogo da liga oficial de CSGO pelo pro player Nico Kito Gruen. Aconteceu que Kito foi morto por Phelps durante uma partida do treino entre os pro players e acabou não medindo palavras, com um termo severamente racista. O momento foi capturado por uma transmissão e serviu como prova do acontecimento, fazendo Kito ser suspenso por um mês da liga. Phelps e Kito chegaram a trocar tweets sobre um pedido de desculpas, e que não era para o termo ter sido levado tão a sério. Por um mundo onde pessoas não se ofendam por conta de jogos, ainda mais tratando de uma partida de treinamento. Sabe aquela vontade de jogar PUBG, mas aquele desânimo de não querer um mapa específico? Pois então isso não será mais um problema. Segundo a Polygon, a opção de seleção de mapas estará disponível nos servidores de testes muito em breve, já que a essa altura o jogo está popular o suficiente para ver jogadores em todos os mapas. A seleção de mapas também faz sentido, em razão de que muito em breve haverá um novo mapa chegando. E aí o que vocês acham dessa novidade e dessa opção? Comentem aí embaixo. Já aconteceram alguns adiamentos do tão aguardado Red Dead Redemption 2, mas parece que a Take-Two está bem confiante sobre essa data prevista. O jogo foi sim adiado duas vezes para receber uma polida com carinho para entregar uma real experiência de qualidade. Zell Nick, o CEO da Take-Two, comentou que sente orgulho de entregar obras que atingem o ápice do esforço virando a perfeição, algo que a Rockstar já tem histórica de entregue. E foi por essa razão que ele apoiou a desenvolvedora quando quiseram adiar para um polimento a mais. Rezemos para que Zell Nick esteja certo e que o lançamento seja em 26 de outubro mesmo. Enfim, meu povo, para mais novidades do mundo dos games, é só ficar de olho no Central Point, para todo dia. E para mais um mundo dos jogos, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção e até mais.